Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 33 do livro do Êxodo e aqui nos versos 2 e 3 Deus disse que não iria pessoalmente com os hebreus, pois eram pecadores obstinados, teimosos. Mesmo assim, ele enviou seu anjo, porque ele sempre cuida de seu povo. As duras palavras de Deus produziram o efeito desejado, revamento e reforma. O povo chorou, arrependido e deixou de usar joias, ou seja, reforma. A reforma sempre deve ser antecedida pelo arrependimento, pela vontade de servir a Deus, pela tristeza real por causa do pecado. Nos versos 4 a 6, além das joias não funcionais, que outros enfeites desperdiçam nossos recursos? Casas, carros, pense nisso e tenha em sua vida apenas aquilo que realmente é útil, necessário para o seu bem-estar, da sua família e dispense aquilo que realmente não tem utilidade real. Verso 5, tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Você já obedeceu essa ordem? Enfeites são vaidade inútil. Verso 10, quando o povo via a coluna de nuvem, se levantava e adorava. O senso da presença de Deus deve despertar nossa reverência. Verso 11, Moisés conversava com Deus como se faz com um amigo. Esse privilégio também é nosso. Parte do treinamento de Josué consistia em não se afastar da tenda, do local onde Deus estava. Bons líderes devem ter comunhão com Deus. Isso também está no verso 11. E no verso 13, vemos que Moisés queria conhecer os propósitos de Deus. Devemos orar mais, estudar mais a palavra de Deus. Amigos de Deus fazem isso. Verso 15 diz, se não fores conosco, não nos envies. Nunca vá a lugar algum sem a certeza da presença de Deus. Moisés agia assim. Ele se recusou a sair daquele local se Deus não lhe desse a garantia de que iria com ele. Note que a presença do anjo já estava bom demais, ter um anjo junto, acompanhando o povo. Mas Moisés não se contentava com pouco quando o assunto era Deus. Ele queria sempre a presença do próprio Deus. E ele foi até um tanto teimoso aqui, obstinado, digamos assim. Ele foi ousado, na verdade, em seu pedido a Deus. Mas Deus gosta de pessoas que demonstram ousadia quando o assunto é oração e a presença dele na vida. Nos versos 20 a 23, Deus ainda não podia mostrar sua glória para Moisés, mas deu um jeito de lhe atender o pedido. Isso é tremendo. Moisés não se contenta com um anjo. Deus garante que vai com eles agora atendendo ao pedido do seu filho, mas Moisés queria mais. E Moisés então ousadamente pede, eu quero ver, eu quero te ver, Senhor. Deus sempre quer revelar mais de si ao ser humano, mas enquanto a ele estamos no mundo de pecado, com um corpo pecaminoso, ele não pode se revelar plenamente como fará no futuro. Então o que ele faz? Ele propõe a Moisés de passar por ele e Moisés o ver, vê-lo pelas costas. E Moisés ficou feliz com isso. E foi o primeiro homem a contemplar Deus, a forma de Deus, ainda que pelas costas. Deus nem sempre responde nossas orações como desejamos, mas sempre o faz da melhor maneira. E foi o caso aqui com Moisés. O êxodo capítulo entre 3 nos mostra que Deus já havia mostrado os pés, depois mostrou a mão e as costas, ou seja, Deus é um Deus pessoal. Deus é real, não é uma força, não é uma energia impessoal. Deus realmente se revela como um ser pessoal aos seus filhos, para que eles possam compreendê-lo, possam amá-lo. Tantas lições e tanta inspiração no único pequeno capítulo da Bíblia. Bíblia. Essa é a Bíblia, a carta de amor de Deus. Leia todos os dias, para que você também possa aprofundar sua amizade com Deus, a semelhança de Moisés, que sempre queria mais de Deus, sempre queria ser mais e mais amigo de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o nosso Deus amigo, o nosso Deus salvador.